E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SESCast, o nosso quinto episódio. Então, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está vendo a gente, do horário que você está vendo ou escutando isso aqui nas principais plataformas de distribuição de podcast. Eu estou muito feliz e é o quinto episódio desse projeto, um projeto que a gente quer que tenha muita longa vida, porque é onde a gente consegue trazer, tirar de trás das câmeras os nossos professores, as pessoas que fazem o SESCast acontecer, nossos alunos também, que depois de serem aprovados participam aqui conosco. Tudo com o grande objetivo de te mostrar, vou mostrar para você que está estudando para concurso, que você está se atualizando aí na área do direito, que os problemas, pessoal, das pessoas são mais ou menos os mesmos, que todos nós passamos por desafios, mas que você identifica na história desses professores, desses personagens, alguns elementos que você pode extrair de inspiração e também de exemplo para botar na sua rotina, que vão também conseguir te fazer entrar no caminho aí do sonho. E não só, normalmente, não só o sonho de estar concursado, mas também aqui a gente fala muito sobre o sonho do maestério, sobre dar aula, então, vamos lá. Nosso convidado de hoje, a gente já pode abrir aqui, é o professor José Guerra, professor doutor em Direito aqui pela Universidade Católica de Pernambuco, correto? Correto, Guilherme. E servidor federal alocado aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, perfeito? Perfeito. Já com carreira há quanto tempo? Eu estou há 15 anos, também estou com 16 anos no TRE. Ah, que maravilha. Então, professor, seja muito bem-vindo, além de, claro, professor de graduação, pós-graduação, do IBMEC, professor aqui do SES de cursos preparatórios, enfim, é um cara extremamente tarimbado, humano, que hoje ele vai dar um pouquinho do depoimento dele, que é bem legal, tem muita história bacana para contar. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todo mundo. Aliás, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, onde quer que você esteja, muito bem-vindo. E obrigado, Guilherme, pelo convite. Fico muito lisonjeado. Às vezes, a gente, quando trabalha com podcast, a gente é quem conduz a entrevista. E hoje eu vou ser o conduzido. Isso vai ser muito interessante, até para mim. É, isso aí. Professor, conta um pouquinho, assim, de onde você nasceu, como é que foi a sua estrutura familiar. Nossa. Conta um pouquinho do início. Eu não vou nem olhar para as câmaras, Guilherme, eu vou olhar para tu mesmo, que é melhor, é mais fácil. Guilherme, eu nasci em uma cidade chamada Macaparana. Eu sou da minha geração, eu fui o único dos meus amigos de infância. Eu fui o único que nasci em Macaparana, zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. Fronteira com a Paraíba. Quanto tempo de Recife? De Recife são 120 quilômetros, quase duas horas de viagem. E eu sou filho de uma bordadeira e de um agricultor. A família de meu pai teve muito dinheiro, mas é aquela família falida. Da mesma forma, a família de minha mãe. Então, eles já não pegaram nenhuma fase. Eles pegaram a fase já totalmente difícil. E eu, se a vida deles ainda é difícil, a minha época também era. E eu tive uma irmã, minha mãe casou com... Meu pai tinha 16, minha mãe tinha 12. Meu Deus. É difícil pensar. É diferente, né? Não é, e veja... São quantos habitantes lá aí? Macaparana? Macaparana deve ter hoje uns 25, 26 mil habitantes. Hoje em dia, né? 25 mil habitantes hoje em dia. E detalhe, meu pai morava aqui em Recife e estudava no Colégio Salesiano. E minha mãe estudava no Santa Maria, em Timbaúba. E nas férias de meu pai, ele conheceu minha mãe e fugiram. Fugiram. Os dois não tinham motivo nenhum, porque a idade deles hoje... Meu pai tá com... Ele é de 62, tá com 60, 61. Minha mãe é de 66, deve estar com seus o quê? 56, 57. São relativamente jovens pra ter um filho de 42 anos de idade. E aí, eu também tive uma irmã. Essa é minha irmã. Como meus pais são primos, ela nasceu com mucopólo-sacaridose. E ela faleceu aos 14 anos. Eu tinha 13. Eu acho que foi, assim... O dia mais triste da minha vida. Sabe? Mas, nesse meio tempo, minha mãe, quando completou 21 anos de idade, ela teve meu irmão. E o nome dele é Guilherme. Que legal. E aí, minha mãe tinha que tomar conta de minha irmã. E isso, vocês moravam lá, hein? Em Macaparana. Macaparana. E ela teve que aprender a trabalhar. Ela teve que aprender alguma coisa pra ganhar dinheiro pra comprar os remédios de minha irmã. Sim. E foi aí que ela começou a costurar. Então, existiu o Instituto Universal Brasileiro. E ela comprou as apostilas e aprendeu a costurar. Mas o dinheiro que ela recebia era praticamente pra fazer com que minha irmã tivesse o melhor conforto que ela podia. Porque era camada. Sim. E meu irmão era de colo. Então, é uma coisa, assim, bem complexa de entender. Porque depois veio morar a minha avó, a mãe de minha mãe. Veio do Rio de Janeiro pra ajudar. Ela era doméstica lá no Rio de Janeiro. Na Embaixada Libanesa. E veio pra cá, pra Macaparana. Minha mãe pediu pra que ela viesse pra ajudar a cuidar do meu irmão. E eu meio que sou, como sou do meio e menino, a gente tinha que ser forte. Sim. Então, hoje eu não concebo uma criança hoje com sete anos de idade, oito anos de idade, ir ao banco fazer um depósito bancário. E eu já fazia. Feira de rua, feira de casa. Então, era uma luta. Sim. Foi assim... E você falou que são quatro irmãos? São... eram três. Eram três. Isso. Aí, em 94, minha irmã faleceu. Eu já tava com 13 anos de idade. E eu comecei... E minha mãe fazia uma coisa interessante. Ela... O dinheiro que sobrava. Dos remédios. Ela comprava livros. Então, eu cresci lendo. Eu não tinha muito contato. Eu não saía muito de casa. Por conta de questões políticas mesmo, sabe? Política no interior é uma coisa que mata as pessoas com conversas, com diálogos, com coisas que são pequenas, muito provincianas. Então, minha mãe fazia com que eu ficasse dentro de casa pra não sofrer as perseguições que a gente sofria. Porque, veja, minha mãe era de um lado e meu pai era do outro. Aí, quando os dois se casaram, é quase um homem e Julieta, sabe? Sim. E aí, eu praticamente não tive amigos de infância em Macaparana. Meus amigos de infância foi Monteiro Lobato e a coleção de Monteiro Lobato praticamente toda. E minha mãe também, apesar de até a sétima série primária, é uma mulher muito culta. Então, eu conseguia fazer. Quando eu não conseguia ler e entender as coisas, ela lia e tentava explicar do jeito dela. E ela chegou a ler A República de Platão. Ali. E explicou a mim e a meu irmão. E depois, quando eu lia A República de Platão, a interpretação que ela deu foi a melhor que eu tive. Que eu tive que ler depois pro mestrado. Então, eu cresci nisso. Meu pai, meu pai é um homem muito trabalhador. Eu desconheço. Uma pessoa que trabalha tanto quanto ele. E eles estão juntos até hoje? 50 anos de casado. Chegou um dia, Guilherme, que eu não aguentava mais estar em Macaparana. E eu disse à minha mãe, eu vou embora daqui. E isso quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade. Isso eu não quero mais nada aqui. Estava ainda na escola lá? Estava. Olha. A escola é um caso à parte. A escola é um caso à parte. Há 15 anos você ainda tinha um irmão de colo, né? É novo, né? É, 6 anos de diferença. Ah, não. Eu já era... Já estava... Mas... E meu irmão dele começou a falar. Eu nunca entendi isso. Ele dizia que queria ser médico. É verdade? Que eu vou ser médico, eu vou ser cientista. E eu escutava aquilo. Às vezes eu saia de perto que me dava uma dor, sabe, Guilherme? Porque... Como a gente estava falando antes. Meu irmão... É um ser fora da curva. E eu... Eu pensava assim... Meu Deus. O que é que eu posso fazer? Aí... Eu disse... Eu vou fazer seminário. Eu não posso pagar uma escola no Recife. Mas eu vou fazer um seminário. Meu pai... Foi veemente contra. Não, porque era meu filho padre. Mas eu não queria ser padre. Eu queria sair de Macapá. Sim. Crescer. Era uma estratégia naquele momento, né? Era o que dava. Era o que tinha, pô. Era o que tinha. Aí... Minha avó... Que era servidora... Servidora concursada do INSS. Tinha vários amigos. E ela se separou muito cedo. Então, meu pai... Interessante. Meu pai só veio conhecer o pai dele com 10 anos de idade. E... Casou muito jovem. Minha avó tinha que trabalhar. E minha avó é uma mulher muito inteligente. Muito dura. Porque... Na década de 60 e de 70. Ser chamada de desquitada. Era uma coisa muito pesada. Né? Aí minha avó chegou pra mim com o Jornal das Terças. O que era esse Jornal das Terças? Era um jornalzinho... Que era feito... Pela... ETFPL. Escola Técnica Federal de Pernambuco. E disse assim... Meu filho... Se você passar nessa escola... Nessa escola... Você vem pra cá... Morar comigo. Eu não sabia nem o que era. Eu disse... Que escola é essa? A escola federal que... Uma amiga minha trabalha... Aí explicou tudinho... Eu disse... Eu vou passar nela. Ela deu uma risadinha. Ela deu uma risadinha. Porque eu sempre fui aluno nota 7. Eu sempre fui aluno nota 7. Porque... Pra mim não fazia sentido ter o 10. Sim. Tem coisa que não tem sentido... E às vezes isso é um mito também... Que a gente vê... Boa parte dos professores que a gente conversa aqui... Não eram alunos nota 10. Não. Eu sempre fui aluno nota 7. Em todos os lugares que eu passei. Aí... É... Meu pai se chateou com minha avó... Porque meu pai ficou preocupado. Hoje eu entendo isso. Na época eu achava que ele não queria que eu crescesse. Que aí foi uma... Era uma dor que eu sentia. Disse... Meu pai não quer que eu saia daqui. Meu pai não quer que eu me forme. Mas eu depois eu entendi. E depois quando a gente se torna pai, Guilherme... A gente entende mais. A gente só sabe o que o pai e a mãe da gente fez. Naquele momento. Que deixou a gente... Com o gatilho do trauma. Quando a gente tem os filhos da gente. Ele não podia pagar nada. Ele não podia me manter aqui. Então ia ser duas pessoas sofrendo. Sabe? Ia ser duas pessoas sofrendo. Era... Seria eu... E ele? Sim. E aí... Eu vim conhecer essa escola técnica aqui. Em Recife. Em Recife. Aí disse... Aí minha avó disse... Olha, meu filho, se você passar... Ela deu uma risadinha e fez... Muito difícil passar. Muito difícil. Aí ele disse uns exemplos lá. Que... De pessoas que tentaram. Que estudavam aqui nas escolas boas aqui no Recife. E tentaram. É feito colégio de aplicação. Era pau a pau. Colégio de aplicação aqui da Federal. Que é muito bom. E o ensino médio consignado com o técnico lá na escola técnica. Que hoje é o IF. Hoje é IFPE. E era tanta gente dizendo que eu não ia passar. Eu cheguei aí numa casa de uma tia. De minha mãe. E minha mãe contou que eu estava estudando para a escola técnica. E uma criatura lá chegou a dizer que eu não ia passar. E isso te estimulava? Nossa, Guilherme. Você não sabe a força que isso era o combustível. Eu chegava em casa. Porque tem gente, né, professor? Isso é muito legal porque você conhece aluno, né? Você tem muitos alunos. Cai. Não vai dar certo. Mas tem muita gente que... Por isso que a gente sempre fala da importância de se conhecer. E de tentar entender um pouquinho quais são os seus motivadores, né? Eu conheço muitas pessoas que, assim, como você, eu... Quando se duvida, aí que a pessoa fica fora. Agora, tem pessoas que precisam de ucarita. Tem pessoas que precisam... Que, às vezes, se deixam derrubar por essas influências, por essas pessoas. O mundo do concurso é um mundo muito complicado para quem está estudando, né? Nossa! Foi sua primeira experiência, né? De uma prova, né? Eu tenho 15 anos de idade. E, de fato, era um vestibular concorridíssimo. Sim. E você não tinha, talvez, a mesma base do que muitos concorrentes, né? Veja, a escola que eu estudava, como eu era aluno nota 7, a escola que eu estudava em Timbaú, no Santa Maria, eles chegaram e criaram uma turma especial à tarde. E eu morava a 20 quilômetros de distância. Mas eu queria fazer. E eu tentei entrar nessa turma, e eles não me deixaram, porque eu era aluno nota 7. Mas, Guilherme, isso não deu certo. Nossa, que isso não deu certo. E aí, minha avó conseguiu as apostilas de português e matemática. E eu comecei a estudar em casa avassaladoramente. Não tinha dia, hora. Eu estudava de uma forma... Estalzeante. Eu ficava estasiado. Eu ficava cansado. Mas eu dizia assim, eu vou passar. E eu estudava numa vontade, numa gana. Aí fizeram uma aposta. Meus colegas de rua, lá em Macapane, disseram que eu não ia passar. Porque um colega de fulano tinha feito... Eu não conhecia a escola. Eu não sabia o que era. Aí chegou o dia da inscrição. O dia da inscrição foi difícil. O dia da inscrição, na época, eram 25 reais. Eu era 35 reais. Não minto. 15 reais a inscrição. Meu pai não tinha o dinheiro pra inscrição. A gente não tinha o dinheiro pra eu me inscrever. E ele teve que pedir emprestada. Ao motorista do carro que a gente tava indo. Que o carro ofertado... Agora isso era 96 também. Era 96. Tinha acabado o real também. Era o quê? Equiparante a uns 80, 100 reais hoje, talvez? É, mais ou menos isso. E aí... Eu conheci a escola. Foi a primeira vez que eu fui à escola. Eu conheci gigantesca. Aí me matriculei... Me inscrevi... O vestibular vai ser em novembro. Aí foi a primeira vez também que eu entrei na Universidade Católica, que eu não conhecia. Legal. E fiz a prova. Português e matemática. Os alunos da minha... Da escola que eu estudava eram 10. Eram os tops. Era o top 10. Nenhum... Nenhum passou. Nenhum passou. Ninguém daquela época que eu conhecia que fez a prova passou. A única pessoa que passou fui eu. Guilherme, eu chorava. Eu recebi... Como é que foi a notícia de que você passou? Como é que você recebeu? Eu tava tomando banho... Não era tempo de hotizar. De celular, não era tempo. Não, não. Saía no jornal. Ah, que legal. Eu tenho esse jornal até hoje. Isso é no jornal. Publicar no jornal. E... Eu tava tomando banho. Minha mãe bateu na porta. E disse... Meu filho, meu filho. O que foi, irmão? O que foi? Meu filho, meu filho... Eu pensava que tava acontecendo alguma coisa com meu irmão. Alguma coisa ruim. Pela maneira como ela tava gritando e falando. Você passou, você passou. Nossa, Guilherme, eu chorava. Eu chorava. Eu chorava de alegria. E de raiva. Porque tem isso. E se você tava na cidadezinha, né? É, em Macaparana. Macaparana. E tu saiu correndo lá no meio da rua pra falar pra todo mundo? Eu olhava, botava o rosto na janela assim e procurava quem. Ah, Rodrigo. Tu apostasse que eu ia perder? E tua mãe botou faixa? Nada, nada. A gente sempre foi muito discreto com relação a isso. Que cidade do interior tem isso? Tem, né? A galera botar faixa. Eu fui e disse um a um que disseram que eu não ia passar. E olhando nos olhos, eu passei. E foi a tua primeira experiência grande de prova, né? E uma coisa que me colocou diante disso tudinho foi a responsabilidade. Primeiro foi o objetivo. Qual era o meu objetivo ali, naquele momento? Era crescer como pessoa. Era estudar. Era ter uma oportunidade. Porque eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro praticamente pra pagar a escola que eu estudava. Quem pagava na força era a minha avó. No aperto. Você não tinha opção? Não tinha, pô. Sabe, ou é aquilo ou não é nada. É isso. Então, eu botei na cabeça. Eu tenho que sair de Macaparana. Não era porque eu não gosto de ir lá. Eu acho fantástico. Minhas filhas, quando eu vou pra lá, elas se divertem. Elas vivem uma vida que aqui em Recife, em capital nenhuma, a gente tem direito de viver. Mas você precisava ganhar o direito de escolher voltar pra lá. São coisas diferentes. Isso. Você pode estar lá, mas não ter a liberdade de não sair de lá. São coisas totalmente diferentes. Exato. Em detalhe, eu nunca pensei por esse ponto de vista que você tá fazendo agora, meu amigo. Mas é. E aí, eu fui na escola. Eu fui à escola pegar a ficha 19, que é a bendita ficha. A ficha 18, a ficha 19 pro segundo grau. A ficha 18, eu acho que o número é esse mesmo, pra transferência. E aí, Guerra? E aí, José, você vai pra onde? Eu disse, eu vou pra escola técnica, que eu passei. E eu fui à diretora. Foi ela que me negou entrar naquela sala com os melhores. Se eu passei. Que bom, que maravilha funcionou. A senhora não vai botar meu nome em canto nenhum. O colégio não merece fazer divulgação de que eu fui aprovado e não vai colocar o meu nome. Ela parou, ficou olhando pra mim. Ela disse, não use meu nome pra fazer publicidade da sua escola em momento algum. Eu quero a ficha 18, que eu quero ir embora daqui e nunca mais eu volto. Eu só voltei uma vez lá. E quando eu entrei, eu chorei e saí. E meu irmão ficou lá. Não tinha opção. E aí, eu fiz a escola técnica. Largou teu irmão num clima ao bordo, cara. Nossa, coitado. Minha mãe dizia assim, meu filho, hoje a gente vai almoçar e vai jantar com isso. Mas é legal que, esse é um ponto, que assim, depois... A gente se fortalece, Guilherme. Não, eu acho que tem uma coisa, porque o concurseiro, já não tá normalmente numa escola, né? Antigamente tinha muito cursinho presencial, hoje a maioria dos concurseiros tá em casa. Tá estudando de casa. E tem até grupos, mas é diferente da situação de uma escola. E a pessoa precisa lidar sozinha com a bronca emocional, com a montanha-russa emocional de estar se preparando, de não ter a certeza da aprovação, de ter muita gente remando contra. E você vai encontrar aí, olha... O ato de remar contra... O ato de você se amarrar. E eu digo se amarrar mesmo, é jogar uma corrente e se amarrar as pessoas que torcem contra você. É coisa... É muito mais pessoas torcendo contra do que propriamente lhe apoiando. É claro. Sabe aquela velha pergunta, você vai ficar estudando concurso até que dia? Tu não vai trabalhar, não. Tu não vai fazer, mas aquilo é um trabalho. O ato de estudar... Se você... Se você encara também como um trabalho. Se você encara como um trabalho, você leva a responsabilidade como um trabalho, você vai ter sucesso. E da mesma forma, veja, eu passei a escola toda, então... Meu primeiro ponto... A escola técnica. A escola técnica. Lá... E foram quantos anos lá? Foram quatro anos. Até 19, 20 anos. Eu tinha uns 20 anos quando eu saí de lá. Sou de 81. Uhum. Saí de lá em 2001. Sim. Quando eu saí de lá, eu fiz o vestibular da Federal. Só que eu me envolvi na política estudantil. Eu fiz uma bobagem. Porque eu me envolvi em política estudantil. Do interior. Política. Política estudantil. E aí... Deus é muito justo. Deus é muito perfeito. Hoje eu agradeço muito ter passado por isso. Ter enfrentado esse... Essa frustração. Que pra mim foi uma frustração. Eu estudava muito. E fazia a política. Mas eu me mantinha na nota 7. Sim. Nunca baixei o padrão. E aí o vestibular da Federal. Aqui da Faculdade de Direito. A minha nota foi 69.7. A minha nota foi 69.6. E eu tive que entrar na Católica. E lá eu descobri. Lá foi a primeira vez. Que eu pude fazer amigos. Parece conversa de... Mas é verdade. Os amigos que eu tenho. Que foram meus padrinhos de casamento. Eu peguei o liso todinho. E botei pra ser meus padrinhos de casamento. E o direito veio na sua vida por quê? Aí é que tá. A política. Porque teu irmão provavelmente foi para a área médica mesmo. A área que ele queria. Isso. E eu poderia ser um bom engenheiro. Porque eu queria fazer engenharia civil. Sim. Mas quando eu me envolvi na política na escola técnica. Algumas coisas... Eu me identifiquei muito mais fazendo aquele jogo de cintura da política. Do que propriamente sendo engenheiro. E um colega meu, inteligentíssimo. Tinha terminado engenharia. Na Federal, à época. E foi ser taxista em Nova York. Eu digo ser taxista em Nova York naquela época. Deve ser uma coisa muito boa. Porque quando a gente vai em Nova York. A gente percebe que o que é que tem lá. Tem muito palestino. Palestino não. Árabe. Indiano. Essas coisas. E a gente encontra muita coisa lá. E... Quando eu vi essa situação de um cara bom feito aquele. Partindo daqui para ser taxista. Eu disse... Não, não vou fazer isso comigo não. Eu vou fazer direito. Aí fiz direito. E... Entrei na católica. Só que aí chegou o segundo momento. Como é que eu vou pagar a católica? E aí eu fui ser office boy no gabinete. E um deputado que é lá de Macaparana. E eu fui... Trabalhei como office boy. Que era um estágio. Chamava de estágio. Mas na verdade, depois que a gente viu o que é que eu fazia... Estágio boy. Era um estágio boy. Eu andava levando e trazendo correspondências no Recife antigo todo. E foi aí que eu comecei a entender. Foi a primeira vez. Eu com 20 anos de idade. Foi a primeira vez que eu andei no centro da cidade no Recife. Quando eu comecei a andar de... Ser estagiário. E ser office boy lá no gabinete. Eu conheci todo centro da cidade. De tudo. Você imaginar, eu via de um tudo. Coisas boas e coisas terríveis. E coisas tenebrosas. Então eu aprendi a viver. Então eu tinha que trabalhar. E trabalhava à tarde e comecei pela manhã na católica. No terceiro período, meu irmão sinalizou que queria vir para Recife. Estudar aqui em Recife. As coisas lá em casa já estavam um pouco mais equilibradas. E aí eu comecei a buscar bolsas de estudo. Para ele fazer o curso preparatório. No terceiro ano, ele ficou lá no Santa Marinha, tem baú. Graças a Deus ele ficou por lá. Quando ele veio no terceiro ano, eu comecei a procurar bolsas de estudo. E alguns, 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 que eu tive acesso. Porque para eu fazer o preparatório para o concurso para Direito, tinha um curso, um cursinho específico, que hoje é uma faculdade específico, para preparar o aluno para fazer o vestibular da Federal. E aí eu conheci a esposa do dono e fui, levei meu irmão lá, a esposa do dono. Já tinha o preparatório para Medicina também nesse mesmo colégio que preparava para Direito. E a esposa do dono disse que não tinha bolsa de estudo para ele. Que no máximo, um desconto em 10, 15%. E aí não era isso que eu queria. Então eu tive que fazer o seguinte, eu tive que transferir a faculdade para a noite e estagiar e trabalhar os dois expedientes. Era uma coisa que eu tinha muita vontade de ter feito na faculdade e que eu não pude fazer por conta disso, foi monitoria. Sim. Porque desde pequeno, Guilherme, a única coisa que eu queria ser era professor. Ah, que legal. As pessoas que vinham tomar conta de minha irmã, não sabiam ler. E eu achava aquilo tão opressivo, eu achava aquilo tão ruim. Era como se fosse uma prisão dentro de si. Sim. Então eu tentava ensinar as babás de minha irmã a ler. E eu fazia isso com espontaneidade muito grande. E elas brincavam comigo e eu cresci nisso. Quando eu cheguei lá, quando meu irmão veio para cá, ele queria fazer medicina. E aí a gente encontrou um colégio em Boa Viagem, próximo ao apartamento de minha avó, que era a Pequena República. Um apartamento de dois quartos, com minha avó e mais quatro primos. Era a Pequena República. E aí ele conseguiu um desconto bom nessa escola e a gente continuou se resolvendo. Eis que ele passa em medicina em primeiro lugar geral no vestibular da Federal. Bem fora da curva. Aí, quando ele faz isso, a escola veio fazer o quê? Pegar o nome. Não vai pegar o nome dele. Eu já tenho essa experiência. Não vai pegar o nome dele, a não ser que retroagem entregue o dinheiro, o valor que a gente pagou aqui. Porque é muito mais mérito dele do que de vocês. Porque ele não está na turma especial da escola. A turma especial da escola só está os bons. E ele não está. Eu já sei o que é isso. E eles aceitaram? Foi uma briga. Mas eles fizeram um acordão bom. Mas tem a primeira fase, mas tem a segunda fase. Tem a segunda fase e ainda tem a UPE. Aí, meu irmão passou em terceiro lugar na UPE em medicina. Que era o que ele queria fazer na medicina na UPE. E disse que não queria fazer medicina na Federal de jeito nenhum. O que ele fez? Ele não lua a prova de química todinha. Que ele não queria fazer Federal. E aí, eu aprendi um segundo sistema de estudo para estudar para concurso. Não é nem o algo para estudar para concurso. Porque a gente vai resgatando com o aprendizado que a gente vai tomando da vida. Primeiro, é um objetivo fixo. Você quer aquilo? Vá. Segundo é... Você quer aquilo? Em qual lugar? Porque quando a gente está estudando para concurso... Eu fiz 32 concursos na minha vida. Eu parei de contar. Faz juiz... Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima. Faz técnico e analista do TRF. Primeira região, segunda região. Faz TRT. Tá, 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 tá. Cara. Pelo amor de Deus. Faz isso contigo, não. Determina um objetivo fixo. Determina algo que você queira realmente alcançar. Coloca aquele bonequinho ali. Eu quero isso daqui. Eu quero chegar nesse copo d'água. Tem vários outros. Tão bons quanto. Mas eu quero chegar nesse copo d'água. Então eu aprendi com meu irmão. Que ele queria esse. O outro era tão bom quanto. Mas eu quero esse. Por quê? Porque eu quero começar a trabalhar mais cedo. Para você ver como a influência de meu pai. Repercute na vida da gente. Eu quero começar a trabalhar. E assim, ele entrou na faculdade. Acho que em 2005. Eu já estava no sexto, sétimo período de direito. E eu... É... A gente... Quando eu recebi a notícia que ele tinha passado. Eu estava estagiando na AGU. Estava estagiando na AGU. Quem era o advogado da União na época. Hoje é juiz. Doutor Gerson. E doutora Ângela Maranhão. E tinha doutor Gileno que ainda está lá também. Então, quando eu recebi a notícia de que ele... Tinha passado no vestibular da UPE. No que ele queria. Guilherme... Guilherme... Era como se... Se... Tudo que a gente tinha passado em família. Nós quatro. Tivesse falido a pena. Sabe? Sim, sim. É um ciclo, né? Que se fecha. Porque, veja... Você falou que a sua avó trabalhou algum tempo como... Ela é sempre... Minha avó, a mãe de minha mãe, foi doméstica. No Rio. No Rio de Janeiro. E nesse ano... No ano... Veja como são as coisas. Ele se apegou muito... A minha avó. E ele não tinha o sobrenome de minha avó no nome dele. Aí... Ele estava no terceiro período... Da faculdade. Eu acho que foi... O dia mais triste... De meu irmão. Até então... Eu não sei... Se existe outro dia tão triste quanto aquele. Que a mãe dele morreu. E ele fazendo medicina. Ele se culpava muito porque não podia ter feito nada. E aí... Foi aí que... É o primeiro impacto que a gente tem. E é a primeira... Primeiro ponto que a gente... Que eu cheguei pra ele. E disse... Meu filho... Ele abaixado, chorando. No estacionamento. Sentado numa brita quente. No estacionamento hospital. Eu disse... Meu filho, veja... Não se culpe por isso, não. Você está no terceiro período de medicina. Ela teve toda a assistência que ela pôde. Foi o momento... Que ela partir. E você... Está sentindo... O que muita gente vai sentir. Inclusive... Quando você estiver preparado. E você vai ter que ter essa mesma conversa... Com todas as famílias dos pacientes... Que estiverem nessa situação. E... É panque, meu amigo. É... E é bom que... A gente é fojado no fogo. E a gente... E é bom que o médico ainda mantenha... Mantenha essa emoção. Porque quando o médico perde... Ele mantém nessa... Meu amigo, ele sabe. Perde demais. Perde porque... É tanta pancada. É pancada. É pancada. É pancada. Agora, é muito legal essa história maravilhosa... Tua do seu irmão. Porque é uma história de ascensão social... Muito... Rápida. Rápida. Eu digo geração. Sim. Se você pegar na geração anterior... E forjada... E forjada... Pela educação. Que é quando a gente fica falando das coisas do... Nós dois somos professores. Ele e eu. É... Mas é isso. Mas é isso. Isso é muito bonito. E é o que a gente fala aqui. E é o que a gente faz aqui. O que a gente... É ter a oportunidade de fazer no SES desde 2009... É tentar mudar a realidade das pessoas pela educação. E a gente é, infelizmente, um país que valoriza muito pouco isso, né? A gente não... Vamos entrar num viés político? Não. Mas é muito bonito ver que... Como vocês conseguiram transformar a realidade de vocês pela educação. E ele passou. Ele conseguiu. Ele entrou na faculdade. Ele cursou todo o período da faculdade. Quando... Quando eu estava... Em 2004... Que ele veio pra cá... Eu tinha necessidade de fazer algo mais. E aí eu estava no... Apareceu o concurso do TRE. Estava no meio da faculdade. E aí... E aí... Quando... Um colega meu que hoje é procurador... Um grande amigo meu que hoje é procurador do Estado da Paraíba... Ele também fez esse concurso e passou. E nisso... Nós estudávamos juntos para o concurso do TRE. E aí, não. Foi o primeiro concurso que eu fiz. Você me falou que fez TRE e aí dois. Mas esse foi o primeiro. Eu estava no terceiro, quarto período da faculdade. E... E... A gente... A gente... Se organizou... Porque ele é o filho do deputado que eu trabalhei. Uhum... Que legal. E aí... A gente... Se organizou... Vamos se organizar aqui... Para... Estudar. Guilherme... A gente tinha que imprimir as provas passadas. Aí as provas da FCC. Todas as provas da FCC. Porque aí... O estudante... Quem vai fazer a prova... Quem vai fazer concurso... Tem que saber como a banca cobra. E eu precisava saber. E eu não sabia o que era. As únicas provas que eu tinha feito. Não estava valendo mesmo. Foram os vestibulares da Escola Técnica. Sim. E eu comprei uma apostila dessas... Lá no centro da cidade. Que veio desatualizada. Então... Aí já veio o material. O material a gente compra. Que era ver como... Sofrido. Lá no centro da cidade. E para quem não conhece o Recife... Para quem não é de Recife... No centro da cidade tem a agência dos Correios. Que fica na vinda Guararapes. Que é onde é colocado... Próximo Gala da Madrugada. E ao lado... Tem umas bancas de jornal. Não sei se ainda tem. Porque nunca mais eu passei por lá. Mas que vendiam as apostilas. E várias apostilas. Direcionadas para concurso público. E aí a gente compra a mais atualizada que tem. Que vem desatualizada. Moral da história. Eu só vim saber... E não era para atualizar com o computador não. Tem que trocar a faixa. Meu amigo. Eu só vim ter acesso à internet. Quando eu tinha 25 anos de idade. Foi mais ou menos ali quando o Sérgio nasceu. E aí... Bicho. Eu fui aluno... Aí... Eu já estava podendo pagar. Aula... Presente... Aula. Então eu fui fazer... Para o... Ministério Público da União. Eu fiz um cursinho preparatório. E foi aí que eu tive aula com o teu pai. Ele dava aula em boa viagem. Num preparatório assalto imensa. No presencial. E... O carisma que ele tinha com o alunado era fora do comum. Fora do comum. Ele era durão. Mas ao mesmo tempo chegava e conversava com todo mundo. E aí... Vou lhe contar uma história. Vou lhe contar. Esse cursinho preparatório... E nada. Foi a mesma coisa. Porque a gente tem que... Aí é outro ponto que eu aprendi... Na jornada estudando. Que... Mesmo que você se esforce... E você acha que se esforce... É feito quem tem fé. Você acha que tem fé o suficiente. E mais do que o suficiente. Nunca é o suficiente. Então... Você se esforça. Mas será que você está se esforçando da maneira correta? Será que aquele... Aquele gasto de energia está sendo... Bem empregado? Então foi um gasto de energia que eu fiz... Sem entender muito o que está acontecendo. E que não foi bem empregado. Então não funcionou para mim. Perfeito. Então... O foco... Objetivos concretos... E direcionamento no gasto de energia. Perfeito. Isso é essencial. Mas aí eu estudei sozinho... Quatro meses de estudo intenso. Nós passamos... Felipe Moraes, que é procurador do Estado. E eu. E aí... Ele... A gente ficou... Eu fui lotado. E eu me lembro que a única coisa que eu falava era que eu queria pagar um plano de saúde para os meus pais. E ajudar meu irmão. Nesse meio tempo... Nesse meio tempo... Meu irmão, ele... Se destacou na faculdade. A gente comprando os livros. Comprando as coisas. Eu dei o primeiro computador a ele. O primeiro laptop. Tem que fazer curso de inglês. Vamos fazer curso de inglês. Tem que fazer... E tal coisa. Aí ele foi monitor. Monitor na faculdade e tal. Aí eis que... Em 2012... Eu passei no concurso. E continuei fazendo concursos ao longo. Depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer concursos. Só que tinha um problema, Guilherme. E aí eu vou dizer... Porque eu fiz tantos concursos e não passei em nenhum. E não é demétrico meu. Eu não tenho... Eu não tenho vergonha de dizer... Nada dos meus erros. Porque eles... Podem construir... Quem está me escutando agora... Para não os cometer. Claro. Eu queria ser professor. Eu queria fazer mestrado. Eu queria fazer doutorado. E para isso... Eu estudava... Pegava os livros... E estudava como se eu estivesse estudando para um mestrado ou para um doutorado. E não é assim em concurso. Concurso você vai... No 7. Sim. Você não vai no 10 em uma matéria só... E deixa as outras matérias desamparadas. Ou quando você aprofuma... Você quer saber mais do que o membro da banca. Isso. Pô, velho. Você quer estudar teses, as doutrinas diferentes. Você quer brigar com a prova. Não, não faz isso. Não faz isso contigo. A gente vê até hoje muita gente... Ignorando letra de lei. E às vezes diminuindo a importância de ler letra de lei para caramba mesmo. Para concurso. Aí eu disse... O que é justamente o que você está falando. É o oposto da academia. É, são duas coisas que não se compatibilizam. Eu fiz mestrado também. É outra coisa. É a discussão. Cara, é o seguinte... Aí não tem resposta certa. São linguagens diferentes. Totalmente. São linguagens diferentes. E linguagem na maneira como você estuda para o concurso. São linguagens diferentes. Inclusive a escrita do livro que você estuda para concurso. Uhum. Perfeito. E aí... Eu me lascava, pô. Não estava certo. Fui para Trindade. A 680 quilômetros de Recife. Foi lotado lá quando passou. Foi lotado lá. Porque eu fui o último a ser chamado. Sim. Aí eu fui chamado... Mas tu foi chamado quando? Eu fui chamado em 2008. Fiz 2004. Fui lotado em 2008. E meu irmão ainda estava terminando a faculdade. Aí... É... A distância de casa. A distância de tudo o que você tem de segurança. Faz uma coisa. Me trouxe uma coisa que eu carrego até hoje. Eu acho que eu vou levar até para o resto da vida. E que as pessoas que estudam para concurso. E que passam. Precisam ter noção disso. Que é a saúde mental. Não a depressão. Guilherme, eu fiz... E você só pensa até passar, né? É. Depois. É. Não. Depois a gente pensa depois. Não. Vamos passar. Beleza. Ok. É válido essa construção. Eu entendo que essa construção é perfeita. Mas aí... Eu tenho um sonho de fazer mestrado e de fazer doutorado. E eu passei... Em algumas seleções... Em São Paulo. Em faculdades. Com bolsa de estudo. Então eu disse... Vou para a PUC São Paulo, velho. Bato na porta do tribunal. Eu ainda... Eu já empossado. Posso... Não. Você não é efetivo. Ok. Então eu só posso sair do tribunal para fazer o mestrado quando eu tiver... Ser efetivado. Ou seja... Chegar no período de estabilidade. Todo mundo não quer estabilidade. Mas tem aí. Tem um prazo ainda para estabilidade. Tem que segurar. Só que eu não passei uma vez só, não. Eu passei três vezes. FGV. Com bolsa. PUC com bolsa. PUC com bolsa. Quando eu não pude fazer nenhuma delas, Guilherme. Eu caí numa depressão, meu amigo. E você estava em Trindade. Eu em Trindade. E é a cidade de quantos habitantes mais ou menos? Nossa. É do tamanho de Macaparana. Acho que um pouco maior. Mas em detalhe... Mas que você não conhece ninguém. Não tinha nada. Não. Conexão. Nada. A gente não tem nenhum vínculo. E o vínculo que eu tinha era com as pessoas do cartório eleitoral e as servidoras. Que graças a Deus elas estavam lá. E que no momento mais difícil desse período do interior. Foram as pessoas que mais me ajudaram. Você ainda não era casado na época? Não. Na época eu estava com relação... Uma... Uma união estável. Eu não sei nem se eu posso falar isso. Mas eu vou falar. Uma união estável com uma servidora do tribunal na época. Aham. E aí nós estávamos estudando para concurso. Perfeito. Só que eu estudava para concurso querendo fazer o mestrado. Ela estudava para concurso querendo fazer o concurso. Hoje ela é DPU. Legal. E ela foi lotada até onde eu soube. Em Santarém, no Pará. E não sei quanto tempo faz. Creio, pelo que já me disseram, ela está aqui em Recife. Então, juntou essa carga todinha de uma separação dos mestrados que eu estava angariando com tudo. E a saúde mental foi embora. Eu viajava praticamente todo fim de semana para Recife, de Juazeiro do Norte para Recife, de avião. Então, os meus vencimentos praticamente eram para pagar viagem porque eu precisava sair de lá para oxigenar a minha cabeça. Eu já estava ali urbanizado. E o que é urbanização? O ato de... Quando a gente ganha dinheiro, a gente quer fazer o quê? A primeira coisa é ganhar o mundo. Então, fui viajar. Então, eu já estava com uma urbanização diferenciada. Já estava com a... E aí eu cheguei, em 2012, eu cheguei aqui no tribunal por questão de saúde mesmo. Tratamento de saúde, depressão. E pouco tempo depois que eu cheguei aqui, eu sentei na mesa e meu irmão mandou um e-mail para mim. Ele mandou um e-mail e eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu com o João Guilherme? Eu saí de casa nesse instante e ele estava em casa agora, indo trabalhar, porque ele entrou muito jovem na faculdade. E aí ele foi chamado para trabalhar no exército quando ele saiu da faculdade. Só que os bons ventos fizeram com que ele ficasse no hospital da aeronáutica, a 900 metros do apartamento de minha avó. Dava para ir andando. Sabe por que eu nasci no hospital da aeronáutica? Olha que coisa boa. Meu pai era exagente da aeronáutica. Tem essa história no livro dele. Tem que comer um trancado. Então, se ele era exagente da aeronáutica, ele comeu um trancado. Meu irmão foi oficial da aeronáutica por conta do cargo que ele exercia, que era médico. E eu disse, danado, Guilherme, o que está fazendo aqui? Meu Deus, mandou esse e-mail para mim. E quando eu abri o e-mail, que eu comecei a ler o meu parque inglês, o Guilherme me deu um parado, assim, eu fiquei em estado de choque. E quando eu comecei a ler Beth Institute, Harvard Medical College, eu disse, Harvard, como é? Guilherme, o meu menino não foi chamado para passar um tempo com bolsa de estudo em Harvard. Meu velho, eu desconheço o dia mais feliz da minha vida. Eu, até hoje, as minhas filhas nasceram, sou apaixonado pelas minhas filhas, tudo. Mas eu não me recordo de dia mais feliz. Porque aquilo é... Sabe? É o ápice do ciclo, né? De tudo que você viveu desde lá de trás. Cara, eu disse, eu posso não conseguir. Mas eu tenho que ser generoso o suficiente para entender que eu posso promover isso, eu posso ajudar nisso. Claro, claro. Sabe? E ele foi, passou um período, aí eu já efetivado no tribunal. E já em Recife. Já em Recife. Aí eu vou fazer o mestrado. Aí o que acontece? O tribunal disse, vantagem de ser servidor público. A gente paga para ti. Isso é mentira. Paga. 80% do teu mestrado, seremos nós que iremos pagar com bolsa de estudo. Concorre a bolsa. Só tem você, só tem uma vaga. Só tem você, é seu. Mas concorra. Porque tem um processo eletivo, tem um processo administrativo que precisa ser instruído. Então, coloquei tudo isso na caixa. Nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, psicóloga analista do TJ, concursada também. Legal. Né? Concursada do TJ, analista. É mais fácil que as pessoas entendam a rotina. É, então ela foi, eu acho que ela foi o primeiro lugar, no concurso dela, ela foi o primeiro lugar para a área dela, psicologia. Aí, eu fiz o mestrado e meu irmão aguardando a convocação para Harvard. No que eu fiz o mestrado, que o tribunal disse, pago, eu comecei a me sentir pertencente. E nisso, eu continuava estudando para preparação para mestrado. Porque eu estava doente. Depressão não combina com estudo para concurso. Claro. Não combina. Isso é importante. Não combina. Eu já estava podendo pagar personal trainer, eu já estava podendo pagar nutricionista. Então, eu procurei a melhor nutricionista de boa viagem. Olha que coisa bem, é, provinciana, né? Mas foi isso. Eu procurei o melhor. A melhor nutricionista. Escolhi o melhor personal. E eu fiquei fazendo exercício físico, que foi a minha salvação, e tomando banho de mar. Eu passei cinco meses em casa, me tratando. Todo dia eu tomava um banho de mar em boa viagem. Nas pedras. Entre as pedras. Não depois. A gente sabe o perigo. Não, você não estaria aqui, professor. Isso. Aí, nisso, e eu voltei para morar com a minha avó. Olha que coisa. A dor. Era assim, uns resgates. A mãe do seu pai. A mãe do meu pai. No meio tempo, eu me caso. 2015, eu me casei. 2013, 2014, eu entrei no mestrado. E aí, apareceu uma oportunidade para eu ir fazer, com bolsa de estudo, um pedaço em Valência, na Espanha. Então, foi o meu período. Meu irmão foi chamado para a Harvard. E ele, depois de dois anos de espera, porque ele fez uma seleção entre dez, ele fez uma seleção no mundo inteiro, tinham dez concorrentes, ele foi o único selecionado. Tem uma carta que tem uma carta que tem que escrever, e aí ele foi em agosto de 2015, e eu fui em agosto de 2015 para Valência. Então, eu não esperava ele nunca morar na Europa, e principalmente por conta de estudo. Ele foi para Boston, para New Haven, e eu fui para Valência. Interessante é o seguinte, ele é médico, tem uma capacidade de ser abestalhado, de ser leso. Ele perdeu o passaporte dele dentro de um jogo de beisebol. E aí, eu tive que fazer, já tinha feito muitas amizades com muita gente, para ele pegar o kit placer em Nova York, para pegar a passagem, ele não podia. Então, ele podia circular. Então, eu já tinha feito algumas amizades boas, que inclusive estavam no consulado, na embaixada, consulado brasileiro em Nova York, que conseguiu uma documentação, ele pôde continuar lá, em Boston. Em Valência, eu concluí o meu, voltei para o Brasil, concluí o meu mestrado, e aí eu disse, vou voltar a estudar para concurso. E preparei tudo. O concurseiro é um bicho estranho. A primeira coisa que ele faz é atualizar todos os livros. Cara, é um gasto muito grande. E aí, eu comprei todos os livros, aí, chegou a porta, chegou a porta, uma colega de trabalho, guerra, vai sair uma vaga para doutorado, como bolsa de estudo. Tu vai fazer o doutorado? Doutorado, se a gente multiplicar aqui. 3 por 48, 3 mil por 48, você já vê quanto é que é. É, não, o doutorado é caro. E fora que, assim, é uma dedicação bem, até de muito diferente do próprio mestrado. É um jardim, é um jardim que a gente cultiva sem olhar o jardim dos outros. E aí, eu fiz o doutorado, entrei no doutorado. Nesse meio tempo, eu ganhei uma bolsa de estudo do IBMEC. O diretor do IBMEC aqui perguntou se eu gostaria de dar aula no IBMEC. Eu disse, eu não quero dar aula. Eu quero conhecer o seu cliente. Não, meu cliente ou meu aluno? Não, seu cliente. Porque eu já estava dando aula. Na época, eu já era coordenador de... Isso aí, eu comecei a dar aula em 2009. Quando eu entrei no TRE, que eu fui para Trindade, em Araripina, em 2009. Eu fiz umas pós-graduações pela Universidade Gama Filho, a extinta Universidade Gama Filho. Peguei o diploma de pós, certificação de pós-graduação, e fui dar aula em Araripina. E daí, não parei mais de dar aula. Continuei dando aula, inclusive na depressão. Dando aula, e chegou o momento que eu tive que fazer o doutorado. Nesse meio tempo, eu já estava como coordenador de um curso de Direito aqui de uma faculdade em Olinda. Uma faculdade tradicional em Olinda. Eu estava no doutorado e com a bolsa de estudo para fazer o IBMEC. E aí, foi o IBMEC que eu fiz com a bolsa de estudo, meu amigo. E eu conheci, inclusive, o Davi Cavalcante. Eu conheci na bolsa de estudo. Então, daí para frente, foram pontos em que eu sabia como me preparar para o concurso. Tinha todas as ferramentas para me preparar para o concurso, mas... Bati a minha porta. Não, vem fazer o doutorado. Aí, eu fiz o doutorado. Batei na minha porta, uma bolsa de estudo. Quantos não queriam estar no meu lugar? E eu ia perder essa oportunidade? Não. Então, entrei no doutorado. Passou o doutorado. Eu concluí, junto com o doutorado, eu concluí o LLM no IBMEC, que não é uma coisa muito fácil de fazer. Uma pós-graduação muito complexa. E era presencial. E no doutorado, eu me dei ao direito de não sair do Brasil. Porque eu fui questionado. O tribunal disse, Guerra, onde você fizer o doutorado, a gente paga a sua licença para estudo no exterior. A gente lhe dá dois anos para você fazer o doutorado onde você quiser no mundo. Ou então, você entra no teletrabalho. Isso a gente já tinha passado. Já estava pandemia, pós-pandemia. Eu comecei o doutorado em 2018. Chegamos à pandemia. Saímos dela. E aí, eu voltei, agora, a estudar para concurso. Mas eis que quando eu volto para estudar para concurso, sempre aparecem as oportunidades. Que são oportunidades para mim que eu sempre esperei por isso. Eu sempre quis isso. Eu sei fazer tudinho. Tudo está aqui na mesa. E eu fiz os 32 concursos. Eu passei em cinco deles. Advogado de algumas estatais e de algumas companhias. Companhia, Bem Brapa, Codevaspo. Mas eu pensava, na época em que eu ia ser chamado, no plano de saúde. Plano de saúde, o UTRM paga um plano de saúde tão bom. E esses daqui eu vou ter que tirar do meu bolso para pagar o plano de saúde. Não vale a pena eu ser advogado. Meu Deus, que porra isso é minha. Falta de orientação. Isso não vale a pena eu ser advogado de uma estatal dessa. E continuar. Eu prefiro ser técnico aqui no TRM. Burrice grande. Meu Deus. Enfim. A gente tem que arcar com as escolhas. Mas aí, a minha escolha de eu não ter feito isso. Eu consegui fazer o doutorado, fazer o mestrado. E... Nossa. Nesse meio tempo, nasceram as minhas duas filhas. A preferida nasceu primeiro, que é a Isabel. E a predileta, que é a Laura, nasceu na época da pandemia. No auge da pandemia. No dia 3 de abril de 2020. Um clímax da pandemia, onde ninguém podia tocar em nada. Se tocassem alguma coisa, era pulverizada. É... Ela nasceu. Mas eu também ainda estava dando aula. E a pandemia me trouxe alguns outros ensinamentos muito pesados. Eu perdi 23 alunos para a Covid. Foram dias muito difíceis. Sim. Para os alunos que estavam nas salas e que estavam perdendo colegas. Para professores e colegas que estavam perdendo os alunos. E eu, nesse maremoto. Aí, até que... Numa convenção, numa... Meu amigo, Felipe, me chamou para ir apoiar o candidato ao AB aqui, Almir Reis. E eu disse, eu vou contigo, Felipe. Sempre deu certo. Quando eu estou junto contigo, eu vou contigo também. Então, numa dessas, eu conheci teu pai, Renato. Conheci Rodrigo. E eu acho que eu fui muito... Eu fui muito impetuoso. Porque eu disse a Renato que ia ser professor dele. As disciplinas eu me resguardo. Me reserva. Não dizer qual era as que eu escolhi. Para não gerar nenhum conflito interno. E aí, Renato, bem... Cara. Ó, é mesmo? Eu vou ser seu professor em tais e tais disciplinas. É mesmo? É. Você faz o quê? Eu... 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 Eu disse... Toma nota aí do meu telefone. Anota no meu telefone. Assim, nunca tinha falado com ele. E duas semanas depois, eu conheci Rodrigo. E numa conversa que a gente estava tendo lá, viu pessoas em comum que me ajudaram a preparar o meu... Meu espaço de dar aula online. E aí, eu fui chamado. Fui convidado para dar aula de Direito Internacional. Que era a minha disciplina. Na faculdade, onde eu era coordenador. A disciplina de Direito Internacional. E eu vim para cá em 2022, janeiro de 2022, para assumir Direito Internacional no OAB. E aí, a parte de professor está aflorada. E está aí. Eu estou fazendo o que eu posso. Nesse meio de caminho, Nesse meio de caminho, Veio o concurso unificado do TRE, Do TS da Justiça Eleitoral. Chegou um momento em que ele não ia sair. Em julho, no final de julho, Ele não ia sair de jeito nenhum. Já estava tudo certo para que cada um dos tribunais Fizesse um concurso. Mas o presidente do TSE não gostou da ideia. Quis acompanhar os concursos unificados Do Poder Executivo Federal. Mudou o diretor-geral do TSE. E colocou uma pessoa que conseguiu adequar E formatar a resolução. E aí, as pessoas que eu vou vendo que são boas, Que têm um tino. Mesmo quem ensina eleitoral, como eu gosto de ensinar eleitoral, Mas quem ensina eleitoral tão bem quanto eu, Ou melhor, Vocês vêm para cá. Chega junto. E esse concurso, A gente está falando do novo concurso da Justiça Eleitoral. Um concurso muito grande, né? Vai ser gigantesco. Gigantesco. O órgão tem muita necessidade. Está na boca de mais uma eleição. Em 2024, uma eleição municipal. Que é uma eleição que é mais de 5 mil municípios. Agora, e você parece gostar muito do órgão, né? Acho que são 17 anos. Aprender a gostar. A gente aprende a gostar, Guilherme. O que o pessoal pode esperar desse concurso, da carreira? Veja. Primeiro, Quem está estudando para o concurso, Quer o quê? Quer um degrau? Se você quer um degrau, é um bom degrau. Paga bem. Mesmo para técnico, nível médio, paga bem. Você quer se estabilizar na carreira? É uma boa carreira. Você não vai ter o melhor carro. Você não vai morar na segunda avenida, na primeira avenida. Você é um servidor público, pô. Mas você vai ter um nível de trabalho que não vai lhe esgotar. Não vai lhe demandar muitas responsabilidades como um promotor de justiça, um magistrado, um delegado. Não vai demandar algumas... Tem as responsabilidades, mas não são as mesmas responsabilidades com as mesmas consequências. Isso é quem tem que ter noção. E... Um analista lá. É legal. Um técnico também. Não tem problema. Eu tenho uma complementação de... De salário, porque... Eu trabalho também fora. Eu dou aula, eu sou coordenador de um curso aqui de direito na região metropolitana. Eu faço outras coisas. A minha academia, a academia que eu digo... Sim. A docência me persegue. Às vezes eu não quero, mas me persegue. E... Dentro da justiça eleitoral, aqui em Pernambuco, são 1.200 servidores que praticamente a gente se conhece pelo nome. E são pessoas extremamente capacitadas. Tem uma coisa que é boa nisso, tudo da justiça eleitoral, é que não tem juiz de carreira. Nossa, me perdoem os magistrados, amigos meus, ex-alunos que são magistrados, que eu já tenho ex-alunos magistrados. Tenho ex-alunos promotores de justiça. Mas nós não temos juiz de carreira. Então, os benefícios vão direto para o servidor. Se eu estivesse em um tribunal onde há juízes de carreira, eu não teria essa mesma chance. Porque o tribunal tem uma tendência de capacitar primeiro a sua tropa de elite, aquele que aguenta a pancada, aquele que está na vitrine, que é o magistrado. Então, o valor direcionado para o magistrado se capacitar é muito alto por razões óbvias. Mas a justiça eleitoral não passa por isso. Então, eu peguei essa fase boa, essa fase agradável de bolsa de estudo. Acho que é por aí, Guilherme. É, e é um bom concurso. E a sua história que o concurso foi, voltou, acabou? Como é que está? É aí que está. Voltei a estudar para o concurso. A gente, quando a gente está estudando, preparando as aulas, a gente já sabe o que tem que colocar nas questões, tem que colocar tudo. E aí, me chamaram, eu coloquei o meu currículo para pegar uma disciplina só, que era de, possivelmente, direito eleitoral, uma eletiva. Quando eu soltei o meu currículo na praça, dois dias depois, me chamaram para ser coordenador de um curso de direito. Como eu já fui coordenador de um curso de direito aqui, de pós-graduação. Então, acho que eles quiseram absorver isso. Mas aí, o concurso público, ele fica, novamente, um pouco afastado. por conta da minha vocação de docência. Mas, o ato de preparar quem deseja passar, depois de 30 e poucos concursos, depois de praticamente viajar o Brasil inteiro, depois de tanta, tanto FCC, tanto CESP, o SEBRASP, e agora a FGV, depois de tanto isso, a gente fica de uma maneira tal que deixa o aluno da gente na boca, na barra, sabe? Sim. Para fazer o gol. Isso é que é bom. Eu me dou, eu tenho muito prazer e muita segurança em dizer isso. Que, o que a gente prepara, e aí veio, não é o nenhum perfeccionismo, mas é a vontade de entregar o melhor produto, o melhor, a melhor aula, o melhor material ao aluno. É o que me motiva hoje para me manter por aqui. Entregar o melhor. E você acha que, isso é uma pergunta que eu tenho feito para os professores, principalmente, muitos deles, como você, já passaram há 10, 15 anos no concurso. Eu gosto de você perguntar, o que você acha que mudou ou que vem mudando em relação a quem está em casa se preparando para o concurso? Porque quando você estudou, você até brincou da pochila, desatualizada, e a gente sabe que hoje tem muito mais facilidade de acesso, mas facilidade de acesso também significa, talvez, a mais facilidade de distração, talvez significa mais facilidade de acesso para todo mundo e maior concorrência. Como é que você vê essa geração de concurseiros atuais? Guilherme, tem uma coisa que quem estuda para concurso hoje não sofre como quem estudou para concurso há 15 anos, há 20 anos atrás, que é a maneira como aquelas pessoas que estudaram para concurso, que hoje ocupam a frente de batalha, seu pai, por exemplo, Renato, que estudou para concurso de uma maneira praticamente, eu acho que um pouco mais difícil do que a minha. Bem analógica. e quem está aqui hoje e que já tem uma estrada, quando olha para o aluno e percebe que ele tem uma possibilidade de racionalização de tempo e um direcionamento aplicado, porque eu tenho um direcionamento, eu sei que eu quero chegar nesse ponto, eu tenho várias maneiras de chegar até ele, nunca vai ser uma linha reta, mas que essa sinuosidade não seja tão gritante. Na nossa época, a sinuosidade era cega, a gente ia no cego. Hoje não, hoje a geração que passou, que ocupa hoje os espaços, porque nós não tínhamos professores que preparavam para concurso da maneira como nós encontramos hoje. Hoje preparar concurso, as pessoas, aí é que está, vai na esquina, me entenda, a analogia, vai na esquina e encontra um professor que supostamente ensina para concurso, mas que precisa entender que hoje tem um direcionamento, tem bons materiais com pessoas que são responsáveis, tem uma estrutura de aula com lógica de conexão entre a aula que você assiste agora e a próxima aula. O direcionamento, nós não tínhamos base para fazer questões de concurso, tínhamos que imprimir questões. Hoje o material da gente já vem com questão, vem com comentários da questão. é totalmente diferente. Hoje o aluno, ele tem um problema que na minha época nós não tínhamos com tanta evidência, que ele tem uma crise de ansiedade muito grande. É um aluno, é um estudante que tem ânsia de chegar mais rápido, de chegar a pular os degraus porque em mais etapas de uma maneira mais rápida. Mas é o único ponto em que não muda. Não tem como mudar. Não tem como você chegar no seu objetivo sem sofrer. se você está sofrendo aqui e agora, é porque mais na frente você vai ter algo em que você está plantando e que você vai colher. E o que é chamado das soft skills, a inteligência emocional, como você falou, estar bem com o corpo, estar bem, não se matar estudando, mas ter esses momentos para você conseguir arejar a cabeça. Você falou um negócio muito, muito importante que a galera teima em fazer que para mim eu chamo de zona de conforto desconfortável, que é estou aplicando força na direção correta? Aquilo que você falou é um negócio que para você talvez pareça banal, mas que eu acho que está na raiz de muitos dos problemas dos nossos alunos, que é identificar gente, eu gastei meu tempo aqui mal. Porque quantas pessoas a gente não conhece que compram um curso e que não usam e que elas mentalmente elas se satisfazem pelo ato de comprar o curso e não usufruir do curso. Ou quando elas usufruem elas fazem de uma maneira que também as deixa confortáveis. É aquilo, ah, eu preciso ser 7 em tudo, mas é mais quentinho para mim ser 10 no que eu gosto. E essa, isso, você falou muito bem, isso não muda. tu pode ter a tecnologia que for, você precisa saber estudar, você precisa passar pelo processo, você precisa fazer prova, bater com a cabeça na parede e não conseguir passar e voltar e entender os seus erros. e o que eu vejo também é isso, essa ansiedade, acho que o nível de distração junto com a ansiedade porque o mundo está muito distraído, então, você está num mundo de vídeos curtos, de prazer curto, de dopamina curta, mas o caminho para concurso não é um caminho curto. E eu vejo as pessoas tentando equilibrar essas duas coisas e a saúde mental do concurseiro muitas vezes vai embora. Vai embora, Guilherme, quando a gente passa por um processo de decidir qual é o caminho a ser traçado, eu quero e vou traçar um caminho, não existe a possibilidade a não ser com fraude. Não descarta nada. mas nas condições normais de temperatura e pressão, todos vão ter que passar pelas mesmas etapas de absorção de conhecimento. Uns aprendem com mais facilidade que outros, mas aí vai partir de como você, de como quem está estudando vai direcionar a sua força. Se eu tivesse essa oportunidade de ter escutado alguém dizendo isso e além disso, não é só ter a oportunidade de escutar, é a oportunidade de escutar e a maturidade de entender e de querer absorver, porque você até escuta, mas o ato de aprender, de fixar aquilo e levar para si é outro momento. Então, a gente coloca, olha, vai por esse caminho, segue essa linha, você vai passar pelas etapas de sofrimento, é necessário, você precisa ter uma maturação de vida, você precisa chegar lá no seu serviço, no serviço público, um juiz, um promotor, um delegado, um técnico, um analista, seja o que for, você vai lidar com responsabilidades ali, eu como técnico do TRE, eu fui chefe da assessoria jurídica do tribunal, veja, de uma compra, de um clipe de papel, a construção de um, uma série de um fórum de 13, 14 milhões, quem tinha que dar o parecer, opinativo ali, seria eu e a minha equipe, e, de um de um que Him Obrigado.